Moço! Amigo, você tá precisando de alguma coisa? Rafa! Nossa, Adel, tá vindo, amor! Ai, meu Deus! Rafa, eu sou a mãe disso, Rafa! Seguinte, rapaziada! Eu sou o Rafa Martins e tá começando mais um vídeo aqui no canal do YouTube. Galera, antes de vocês assistirem esse vídeo, façam o quê? Já se inscreve no canal, deixa muito like e compartilhe com seus amigos. E também, família, não se esquece de seguir a gente lá no Instagram, né, Débora? Isso! Arroba rafamartins.yt Galera, vai lá agora e nos deixa ideia de vídeo nos comentários. Fechou? Então, galera, agora a Débora vai estar mandando um salve para alguns inscritos do nosso canal. O primeiro salve vai para o Juan. Salve, Davi Lucas! Salve, Daniel Pereira e Davi Ferreira! Ó, seja bem-vinda ao nosso canal! Salve, Gustavo Oliveira! Seja bem-vindo! Salve, Maria Francisca! Um beijo! Salve, Jéssica! E um grande salve para o Gabriel. Seja todos bem-vindos ao nosso canal e fique ligadinho até o final desse vídeo que vai estar muito top! E o vídeo de hoje, galera, vocês sabem que eu e o Rafa fomos lá onde o lobisomem costuma aparecer e achamos uma maleta misteriosa. E nessa maleta, galera, tinha pelo do lobisomem com sangue, não é, Rafa? Sim, galera! Ficamos com muito medo. O amigo do Rafa viu e ele disse que é pelo de um animal mesmo. Então, seria do lobisomem. E hoje, aí, o Rafa decidiu voltar lá no mesmo lugar onde a gente encontrou a maleta para ver se a gente encontra raça do lobisomem. Verdade! E, galera, o Samuel e o Daniel não vão com a gente porque está muito tarde e está muito frio. Então, as crianças vão ficar. Vem cá para vocês verem. Daninho está aqui, galera. Dá um salve com a rapaziada. Dá um salve, pessoal. Salve! Hoje você vai ficar em casa, viu? Porque hoje é perigoso você ir, tá bom? É, hoje vocês não vão não, tá? Vem cá, vamos mostrar o Samuel. Você está indo lá gravar o vídeo lá na Lenda do Lobisomem. Só vai eu e seu pai, tá bom? Eu não vou, não? Não. Salve, rapaziada. Está muito frio, filho. Fica de boa aqui em casa hoje, ó. E a Camille vai ficar com vocês. Ela está no banheiro, galera. Ô, Camille! Oi! Sai logo desse banheiro, ó. Eu e o Rafa vai lá no fundo onde que o Lobisomem apareceu. Você cuida dos seus irmãos, tá? Tá, eu vou terminar de clorear. Ó, qualquer coisa você me liga, tá bom? Tá bom, deve clorear. Tá. Ó, galera. Então, olha aqui para vocês verem. Só para vocês lembrarem do que tinha dentro da maleta. Aí, galera, achei, ó. O amigo do Rafa disse que isso aqui é pelo mesmo de um animal e é sangue. Então, eu vou colocar aqui na maleta de novo. Rafa, nós vamos ter que ir lá e a gente tem que levar alguma coisa para nós se defender. Sim, sim. Galera, a gente está com muito medo do Lobisomem aparecer. Sim. Mas a gente vai ter que fazer isso. A gente vai ter que descobrir. Eu quero descobrir quem é esse homem que está virando Lobisomem. Diz, Débora, que para nós acabar com a maldição do Lobisomem, nós temos que ter a bala de prata. Só que é impossível de nós arrumar a bala de prata. Vocês sabem, galera, onde que a gente arruma uma bala de prata? Deixa aqui nos comentários, né? É, ó, então faz assim. Eu e o Rafa já vai sair daqui. Chegando lá, a gente volta com vocês no vídeo, tá bom? Deseja boa sorte. Então partiu, galera. Chegando lá, nós voltamos com vocês. Galera, acabamos de chegar aqui no local, família. Eu e a Débora. E de longe, galera, já avistamos. Uma pessoa sentada, Débora. Rafa, parece que é um homem. Gente, tem um... É um homem. Vamos lá conversar com ele. Tem um cara sentado lá, galera. Vou mostrar para vocês verem, ó. Débora, sabe o que é estranho? Essas horas da noite, Débora. Débora, será que não é o homem? Rafa, foi do lado de lá que nós encontrou o mesmo. Será que é o mesmo homem que saiu de lá dentro de casa aquele dia que me atacou? É nossa chance, se foda, a gente perguntar. Tá, vamos lá. Olha aqui, deixa eu te falar. Liga essa lanterna. Fala mais baixo, não vou falar muito alto, não. Tá. Liga a lanterna, amor. Gente, a Débora está indo. E hoje, se for ele novamente, pessoal, o que eu vou estar fazendo, família? Olha aqui, Débora, para a câmera. O que eu vou estar fazendo? Eu vou estar tentando chegar mais próximo dele, só que eu não vou encostar, certo? Porque é perigoso. Se eu encostar ele me atacar de novo, pode dar ruim para mim, tá bom? Vou tentar conversar. Você sabe, nós achamos aquela maleta aqui, com aquele espelho do lobisomem. Olha aqui, mas qualquer movimento errado que ele fizer, vamos correr. Tá bom, não. Vamos ficar bobeando, não. Ainda bem que eu não trouxe os meninos, hein, Rafa. Família. E é, lembrando, eu e a Débora não trouxemos os meninos, né, amor? Isso. Porque está tarde e já está frio. Está tarde e é perigoso. Se o lobisomem mesmo aparecer, é perigoso ele atacar. Gente, vocês não têm noção do frio que é aqui nesse fundo. E o perigo, né, amor? E o perigo é muito frio, muito frio. Sim. Eu nem pus blusa. Gente, nós estamos vindo aqui por vocês, família, certo? Então, chegando ali agora, galera, nós vamos tentar conversar com ele e saber o que ele apronta, porque ele tem atacado as pessoas, entendeu? Ah, Débora, Débora, deixa eu te falar, calma. É ele mesmo. Deixa eu te falar. Sabe o dono da fazenda? Diz que as vacas estão sumindo. Está desaparecendo. As vacas? Diz que está encontrando um osso de animal. Como assim? Na fazenda, Débora. Que isso? Rafa, olha. Olha o barulho. Rafa, é aquele homem que estava lá em casa. O barulho de uifo, Débora. Rafa, vamos chegar a par dele, vamos conversar. Pera aí, pera aí. Pera aí, pô. Débora, na cautela e silêncio, por favor. Ah, gente do céu. Vamos mais perto. Débora, não encosta. Ei, moço. Moço, foi você que foi lá em casa aquele dia, né? Você tem alguma coisa a ver com o lobisomem? Ah, não, Débora. Rafa, o que está acontecendo? Amor. Tem alguma coisa a ver com o lobisomem, moço? Moço. Amigo, você está precisando de alguma coisa? Rafa. Ai, meu Deus. Débora. Débora, será que está transformando, Débora? Moço. Sai, sai, Débora, sai. Moço. Débora, afasta, afasta, afasta. Você é um lobisomem? O que aconteceu? Afasta, Débora, afasta. Vamos. Vamos. Amor. Espera, vamos. Vamos. Afasta, não vamos ficar aqui, não. Débora. O que está acontecendo com você? Débora, está transformando, Débora. Olha para você ver, filha. Aí, ó. Ai, meu Deus. Corre, Rafa. Corre, Rafa. Não, levantou. Corre. Corre. Está levantando, corre. Ai, Rafa. Vem, vem, Débora. Gente, olha lá a família. Ai, Rafa. Gente, do céu. Ai, gente. Gente. Rafa. Você viu, Débora? É o mesmo homem que foi lá em casa. Você viu? Abaixa a lanterna, abaixa a lanterna. Vem, 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 esconde aqui, esconde aqui, abaixa aqui. Abaixa aqui. Esconde aqui. Débora, parece que está transformando, Débora. Rafa, está se transformando em um lobisomem. Você viu o barulho de ruivo? Eu vi, amor, eu vi. Débora. Rafa, transformou em um lobisomem. Eu te falei, Débora. Olha lá, Débora. Gente, olha lá, pessoal. Gente, transformou. Débora, transformou mesmo. Rafa, mas estava... Débora, vem, esconde. Esconde aqui, ó. Esconde. Rafa, transformou em um lobisomem. Ai, meu Deus. Rafa, o tamanho disso, Rafa. Rafa, o lobisomem. Ela pensou. Eu não acredito que eu vi o lobisomem transformando a nossa frente. Amor, vamos embora, amor. Amor, está vindo, olha lá, amor, correndo. Vamos embora. Rafa, o lobisomem... Vamos. Olha aqui, vida. Amor, vamos embora. Debrou os carros passando, amor. Amor. Ah, eu estou passada. Vamos embora, vamos embora. Vem, 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 vem. Vamos para casa. Galera. Galera do céu. Galera, vai terminar esse vídeo aqui. Ai, meu Deus. Nós estamos apavorados, família. Olha lá, Débora. Gente, nós está indo embora para casa, certo? E chegando lá, nós voltamos com vocês no vídeo. Porque o bicho está correndo atrás de nós, pessoal. Então é nós, partiu. Chegando lá, nós voltamos com vocês. Para tentar explicar o que está acontecendo. Gente, acabamos de chegar aqui em casa, né, Débora? Aham. E nós não sabemos que criatura louca é aquela. Não sabemos se é o verdadeiro lobisomem, né, Débora? Rafa, como assim? Você viu? Ou se pode ser outra coisa também. Rafa, você viu o homem e de repente apareceu o lobisomem? Galera, eu só sei que o homem se transformou em uma criatura muito terrível. Ai, meu Deus. Gente, então sem mais enrolação, não vou prolongar mais esse vídeo, família. Espero que vocês tenham gostado muito, né, Débora? Já fortalece demais esse vídeo deixando muito o seu like, comentando demais, família, para saber o que é aquilo. E se vocês quiserem que eu e a Débora acampamos naquele local, nós vamos tentar dar um jeito de comprar uma barraca, né, Débora? E vamos tentar acampar lá de madrugada para ver o que esse homem está se transformando, galera. Verdade. Porque está muito estranho, família. Então sem mais enrolação, espero que vocês tenham gostado. partiu, fui e até o próximo vídeo.